A equipe de reportagem da TV Itiquira está acompanhando esta grande operação que continua na região de Rondonópolis. PRF, Polícia Civil e também o GAECO, uma operação integrada para tirar de circulação ações criminosas, roubos de fertilizantes. Esta operação, ela continua. Nós estamos já mostrando para você um momento, inclusive, que a PRF, Polícia Rodoviária Federal, ela arrebenta o portão, claro, com a ordem judicial e a gente está acompanhando toda esta ação. Também uma operação que visa tirar de circulação bandidos de altíssima periculosidade e ainda roubos de fertilizantes. Conta com apoio aéreo do GAECO, uma grande operação, como a gente já está mostrando para você. Momento em que um dos policiais da PRF entra, inclusive, na residência, vasculhando a fim de encontrar documentos, a fim de encontrar produtos que são originais do crime. E a equipe de reportagem está mostrando tudo com exclusividade e a você, telespectador da TV Itiquira, já acompanhando esta mega operação que foi batizada como placebo. Uma operação, Polícia Rodoviária Federal, contou com apoio do GAECO, também contou com apoio da Polícia Civil e com a equipe de policiais militares na cidade de Rondonópolis. A operação continua e nós vamos atualizando a todos vocês, momento a momento, para que o telespectador da TV Itiquira possa estar atualizado das informações. Se o fato aconteceu, virou notícia e você acompanha tudo na tela da TV Itiquira. Com a imagem de Jason Parreira, repórter J. Ribeiro, de Itiquira, para o grupo Mato Grossense de Comunicação.